Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje vim fazer o unboxing aqui de um teclado e de um mouse que a gente comprou aqui para colocar no computador do meu irmão. Vem aqui e aparece aqui para o pessoal. Bom dia! Então esse kit foi um dos mais baratos que eu encontrei lá na Amazon. Eu vou deixar o link para vocês aí embaixo na descrição também se vocês quiserem comprar. Chegou em uns 2, 3 dias depois da compra, então foi bem rápido. E olha que eu não tenho o Amazon Prime. Vamos fazer o unboxing aqui. Aqui, aqui do lado. Caixa tem grandona aqui. Acho que deve dar mais a metade disso aqui. Papelão aqui. Caraca! Olha aqui dentro, como é que vem. Mas é a caixa para proteção mesmo. Teclado da Fortrek. Então ele tem aqui versão Rainbow, né? Que ele passa essas cores aqui, várias coreszinhas aqui que ficam passando no teclado. Tem multimídia, o mouse chega até 6.400 dpi, mas é isso aí. Beleza, então aqui é a frente da caixa e aqui atrás. Aqui é muita coisa, só explica um pouquinho o que é o mouse e tal. Mouse e teclado, né? O kit. Uhum. Esse aqui é o nome dele, ó. Ranger. Vamos abrir aqui. Beleza. Aqui ele vem então assim. Tentadinho aqui, deixa de lado. Depois eu mostro. E aqui dentro vem o manual. Mostrando o que faz. Algumas teclas, multimídia e tal, tal, tal. Beleza, então. Teclado é esse aqui, ó. Mostra bem no detalhe aí que o pessoal olhar. Se der o tecladinho. Membrana, né? Não é nada demais, mas é bonitão aqui. Nessa parte de cima acho que ele é de metal. Eu acho. Não tenho certeza. Na parte de trás aqui, uns pezinhos aqui, ó. Pra deixar mais elevado. Isso aí. Tem essa pecinha também que é pra tirar a tecla, né? Se quiser. Ó, ele sai a tecla aqui. O cabo dele aqui é de nylon, né? Tecido que é melhor pra ficar mais resistente. E esse aqui é o mouse. Tá dando pra enxergar bem aí? Uhum. Ó, o mousezinho também, bem simples, mas já é bem melhor do que tinha ali antes. Tem dois botões aqui do ladinho, um botão aqui. O que que é esse botão do lado faz? Isso aqui é pra voltar e na página ali depois eu te mostro. Tá bom. Ele tem um ledzinho aqui, ó. Bem fininho aqui. Eu acho que aqui também acende a loginha dele aqui. Vamos ver aqui, vamos botar pra ver. Beleza, botar aqui. O mouse aqui. E vai ali na frente pra ver que vai ligar. O mouse já foi, agora o teclado. Sua ideia é que o teclado tenha essa iluminação. Ele fica só nesse tipo de rainbow aqui, né? E aqui o mouse ele fica alternando entre essas corzinhas aqui. Fica um RGB muito louco. Parecido com o que tem aqui, ó. Com esse cooler que tem aqui, ó. E eu acho que é esse daí. Eu não sei se tem alguma forma aqui de mudar os leds. Eu acho que não. Acho que não também. Só tem o botãozinho FN aqui que daí tu pode bloquear a tecla de Windows pra não ficar aparecendo lá na tela aqui, né? Quando eu clico. Tem uns botões de macro que dá pra configurar. Tem esse led aqui, ó. Não sei se dá pra ver bem ali. Tá. O último aqui, ó. Olha como é que é embaixo. Beleza? E no mais é isso aí então. Quer coisa? Eu já disse pra vocês aí. O link tá aí embaixo pra vocês conferirem o valorzinho na Amazon direto aí. Foi onde eu comprei também. O melhor preço. E vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E aí